Eu, Léo da Hornet, Léo da Hornet, comprei um cavalo, meu irmão, mano, e é o cavalo, rapaziada, é um cavalo lindo, e eu quero muito mostrar pra vocês, de verdade mesmo, tô muito ansioso, tá ligado, a gente vai entrar numa nova era, a gente vai ser o menino fazendeiro. Mano do céu, vai cavalo, vai, tapou, que bicho grande, que isso, nego do céu, ele é muito grande, viado. Ah, meus amigos, Léo da Hornet boiadeiro na área, seguinte, mano, vocês viram que eu comprei esse lindo cavalo, a coisa mais linda do mundo, que ele, mano, galopa gostosinho, machador, você viu que ele dança, ele cumprimenta, e também ele deita, velho, esse cavalo aqui é incrível, e eu acabei de dar uma voltinha com ele, É, ele veio de São Paulo pra Londrina, tá ligado, foi uns 500km que ele veio viajando pra estar aqui hoje, e esse cavalo aqui, ele tá um pouco cansado, tá ligado, porque, mano, veio de viagem, ele não, tipo, não comeu direito, tomou água e tal, então hoje eu não vou forçar ele, não vou ficar fazendo o que eu aprendi com ele, tá ligado, que o adestrador me passou. Vou fazer o seguinte, hoje eu vou dar o primeiro banho nele, nunca dei um banho no cavalo na vida, hoje, me ajuda aqui, meu filho, eu nunca, nunca tomei banho no cavalo, e aqui, olha, traz o do Renato aqui, o do Renato também, rapaziada, é um manga larga, ó, olha aí a menina. Então olha a diferença de tamanho. Olha a diferença de tamanho, rapaziada, e essa aqui, quantos anos tem? Essa aqui, sete anos. Sete anos, o meu tem seis, só que eu acho que o meu é maior porque é homem. E você quer pegar, né? É, essa aqui... Pode pegar, filho, mete com pressão essa p*** pra dentro. Essa aqui, ó, essa aqui ela tem registro, ela nasceu lá na fazenda do Leonardo, talismana, aquela fazenda, e veio de lá pra cá, comprei ela de lá. Que massa, mano, olha, imaginei o Renato andando de cavalo, ele com a menina, eu com... Turbante? Turbante, tem um nome, eu posso trocar o nome ou é o nome que ele gosta de ser chamado? É que daí depende do animal, é acostumado, né? É, ele já é acostumado, né? É, mas se você chamar pra o doido, ele não vai nem te olhar. Às vezes ele não se importa, aí você põe o nome que fica legal pra ele. É, rapaziada, vamos tentar trocar de nome dele, se ele gostar, deixa os nomes no comentário do vídeo aí pra gente colocar no nosso cavalo. E se ele se adaptar, eu mudo, senão ele vai ser turbante, tá bom? Vamos dar o banho nele? Vem cá. Como que dá um banho num cavalo? Rapaziada, eu não sei, tá ligado? Não sei de verdade, acabei de pegar o cavalo. Tem que aprender, ó. É, me ensina. Passa lá, ó. Aham. Passa por trás aqui. Aham. Vai ficar fácil fazendo a rapa. Entendi. No lavar rápido é só você pagar lá e a moto fica pronta. Não, agora não tem negócio de lavar rápido não, agora eu sei que tem que lavar. Entendi. Tem que cuidar. Eu vou cuidar do bicho. É, isso vira uma conexão também entre você e o cavalo. O que você der pra ele vai te dar, se der carinho vai te dar carinho, né? Larga ele solto, tipo, abandonado, ele vai... Vai dar pra mim. Você vai chegar aqui, ele não vai nem olhar pra você, ele vai, tipo, achar que eu sou o bom mesmo. Porque eu vou estar aqui cuidando, selando. Entendi. Mas ele reparte o carinho de você também. Ele vai dar uma repartidinha. Reparte. Entendi. Não dá muita comida não, deixa que eu vou, tá? Ah, você tem que ter a comida, que eu vou, né? Aí você começa sempre pelas patas dele. Sempre pelas patas? Sim. Pra gente entender que tá sendo moiado. É, rapaziada, vamos dar um banhão no cavalo. Você tá doido, meu parceiro? Uma coisa que eu tinha muito medo era de ficar atrás do cavalo, tá ligado? Só que o Ediano explicou que eu só não posso chegar dando um susto no cavalo. Chegar atrás dele no ponto cego e dar um tapa na bunda do bicho. Mano, que da hora, velho. Tá gostoso esse banhinho que depois de uma viagem pra São Paulo, de São Paulo até não vindo. Tem alguma coisa pra passar nele? Tem. E as orelhas ali, ó, e o rosto? Eu lavo aqui o pescoço? Pode, pode lavar. Aí sempre for jogar água aí, porque você não vai por trás, entendeu? Você não vai por frente aqui, ó. Porque aí tá vendo a orelha dele murchando? Aham. Aí não entra água na orelha, entendeu? Ah, entendi. Ele joga pra trás, ó. Aí entra água na orelha, entendi. Pera aí, deixa eu mostrar o seu pouquinho. Essa água vai afogar ele, hein, gente. Tem muita água, hein, gente. Você quer tomar um pouquinho de água? Cadim, tá com sede. Tá com sede aí, gente. Aqui, ó, tomando água. Tá com sede, hein, gente. Coloca aí, toma água. Muitas horas ele tá lá no fim. Ó, tem água, tem shampoo. Eu pensei que fosse água pra ele tomar, e você falou shampoo? Tampu. Tá, toma uma água aí. E aí, cavalinha. Aqui, ó. Shampoozinho. Shampoozoanho. Tratamento VIP agora. Isso aqui não é pra você beber, não, velho. Tá louco? Dá um tuco. Imagina o tanto de água que o bicho não bebe? Ah, eu também quero dessa água aí. Parece que tá tão gostoso, até o cavalo tá bebendo. Então, bebe aí. Dá uma agoladinha. Toma um pouquinho d'água aí. Gostosinho? Tá com sede o bicho, hein? É, rapaziada. Deixa eu lavar o bicho. Ah, aí sim. Lava de cima pra baixo, igual o carro? É estregando ou só puxando? É estregando. Rapaziada, eu de verdade... Quem diria, hein, Léo? Quem diria, hein? Dá a Hornet lavando manga larga. Não lavo nem minhas motos, deixo tudo lá. Ah, mas que louco. Eu amei esse cavalo aqui, velho. É verdade mesmo. Ó, sabia que eu... Eu acho que eu nunca gravei um vídeo lavando a minha Lamborghini. Eu nunca lavei a minha Lamborghini. Nunca. Mas esse é diferente. Esse tem sentimentos, né, amor? Esse aqui tem amor. É, filho. Isso aqui, mano, eu quero ter um amor tão grande pra esse cavalo aqui, rapaziada. É isso aí. Tipo... Eu quero ter um vínculo com ele, tá ligado? Eu não quero, tipo... É... T por T. Não quero deixar ele abandonado na baia. Eu quero, tipo, ter o bicho mesmo. Isso, me ajuda. O que que eu faço? Tipo, eu não sei, rapaziada. Eu não sei se eu já estou estregando muito no meu lugar. Aí, aqui, ó. Hidratar o bicho. Haha, usa o rabo. Ele tem que lavar bem lavadinho, que ele deita ainda, né, Léo? Ele deita desse lado aqui, ó. Essa barrigona branca aqui, eu quero tudo cheio de terra. A pata por debaixo lava também, não tem que levantar? Dá pra lavar também. Aí, ó. Ele levantou a pata pra você. Ô, Gisele. Vamos lavar esse chulé aqui? Tá sozinho, lavar esse chulézinho aqui? Tá com ferradurinha nova? Acabou de chegar. Acabou de pôr. Ô, meu patrão. Ah, isso, gatão. Você tá doido, bicho lindo da pega. Amando de cavalo, velho. Acabou de pôr pra você? Tô amando. É feito animal que chama, né? Tô amando, bicho. Você tá doido? Vamos lavar aqui a pata de trás. Aqui, tá? Não me chuta, não. Você tem que colocar a mão antes, pra ele ver que ainda tá aqui. Olha lá. Polida. Esse Bilal aí, você vai mostrar pra mim, ou vai? Pra me lavar o tricotico. Vai, não? Aí, você sabia que ia te lavar, né? Esse com a minha. Isso aqui vai lavar, tá? Não, não, é só. O Bilal do bicho parece um monte de braço, Zé. Mas não é no Bilal. É a bolsa aqui, ó. É verdade, ó. Ih, tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? Tá, lava aí. Não, não, não vou lavar, não? Não, não. 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 Meu, meu. O cavalo também é seu? Não, não. Não, não. Lava aí, viu? Tem que lavar o outro lado dele também, né? É, tem que lavar o outro lado. Mas vamos jogar água e coisa ou não? Vamos lavar o outro lado. Só vamos lavar o outro lado. Esqueci de lavar o outro lado. Tem que lavar o cavalo. Põe a mão, ó. Tá vendo? A água sai assim. Entendi. Não, joga a água primeiro, né? É, mas tem que jogar a água que você lava. Ele lava rapidinho? Eu não sei lavar o cavalo, é a primeira vez. E essa bunda aqui? Cheio de cabelo. Ele tá doido, mano. Ele é manso. A mocidão no cavalo. Ele é manso, tá? Ele é manso. Mas geralmente você lava a pata do cavalo nessa condição pra cá. Não de trás. Isso, desse jeito que você tá aí, se com o cavalo no meio, já te dá um coisa, eu jogo, sei lá, do outro lado lá. Entendi. Pra dar uma cabelha amada. Já é outro em plano de lente. Tem que fazer. Não, sempre é aqui. Depois, nossa, cacara. Entendi. Ó, como ele sai do navio? É, mas é que você lava a bichinha. Tá lá a machadora também do rio, né? É. Deixa eu jogar água no bicho. Vou vir pro lhe deles. É, não tá querendo não. Não, vai dar um banho depois, meio ó. Tem que lavar, tá? Não, não, não. Não vai deixar isso aí pra depois. Outro vídeo. Outro dia. Tem que lavar, tá bem? Ele tá com sono. Ele tá com fome, né? Tá com fome, tá querendo dormir. Deixa eu comer. Olha aqui, ó. Comer é a prioridade agora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que você vem, tá vendo aqui, ó? Ah, com sede e fome. Você é fome? Opa. Sério? Sério? Mentira. Vou moer o céu. Eu vou moer. Vai, vai. Vai. O cara tá zoando eu, porque eu não sei. E eu também tô acreditando. E você aí também? Deixa ele empalhar o leite, né? Vem cá, Tchini, pau, dói. Aqui, ó. Tem melo aqui no dói. Passa a mão assim, ó. Passa a mão assim, ó. Vou passar. Ah, fechando? Pra cima, assim, ó. Aqui, assim, ó. Daqui pra cima? Isso. Pra lateral. Isso, moleque pra moto. Nos cílios dele, assim, ó. Aê. Ô, gostoseira. Aí, agora passa a mão. Isso. De mal, ele chega aí. Ele chega a fechouzo aí, padrinho. Faz assim, ó. Tá com cedo, ele tá com vazio, vazio, ó. Ô, gostoseira. O que é que eu falo? Você me morda, sabe? Vai ver? É. Tá gostando? Tá lindo, eu tô te dando. Rapaziada do céu, tá gostando, hein? Vem, ó. Vai enxaguar o menino. Enxagou o bichano. Agora a gente vai secar, ó. Se liga, na secagem do bicho. Rodinho. Rodinho, né? Vai passar um pano no bicho. Ó. Igual o... Você terminou de lavar a louça? Você quer deixar a pia limpinha? Ó. Hum... Ó. Achei ia ficar de outra cor. Se ele ficar molhado, o que acontece? Não é bom, não? Oi? Fica molhado? Não é bom. Não é bom. É que assim, ele tá com fome, né? E viajando. Mas o certo é você lavar ele. E vou deixar ele secar primeiro, pra depois guardar na baia. Entendi. Não ele dá fungo. É... É complicado. Entendi. Doutor, olha aqui, ó. Tô passando aqui atrás. Não me chuta. Parece que eu já te falei. Quando for assim, ó. Você põe a mão aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Acho que é mais fácil até pra mim, né? Entendi. Tô aprendendo. Vai ficar bom ainda. Vou ficar bom, vou ficar bom. Dez anos aí, nós vai estar. Tá você, Ângel? Tá você? É, filho. Vocês acham que hoje... Vocês hoje é a... Como é que fala? A geração quer tudo rápido, né? É. As coisas não é assim, não, filho. O negócio é... Se fosse lavar rápido, isso aqui já tava pronto. É. É verdade, mano. Esse é o aqui que... Você pega o cavalo e tem intimidade. E... E faz o... O dia render. Tipo... É muito mais da hora do que... As coisas prontas, feitas na hora, tá ligado? É, você não dá valor, né? Porque... Você não tá ali cuidando, né? É isso mesmo. Você só tá pagando. Tá pagando. Você não faz nada, tipo... Você só vem pra andar e você, tipo... Não pega gosto pra mim, mal o carinho, né? É, gosto e assim... Não te falei, né? Ele... Ele vai te dar aquilo que você dá pra ele. Se você dá carinho pra ele, você vai ver que... Que ele vai retribuir isso aí, filho. Né? Pra você. Sim. Isso é uma terapia, na verdade, né? É uma terapia. Você vai ver. Depois você me fala. Você tá começando o seu cavalo agora, mas depois você me fala aí que... Sim. O que vai ser daqui pra frente. Eu... Eu tô gostando. De verdade mesmo. Peguei um sentimento, um carinho. Peguei gosto pela coisa. Não, dá pra ver. A hora que você tava montado, parecia uma criança que ele tinha ganhado, né? Sério? Não é verdade? Não é verdade? Parecia, parecia. A criança ganhou uma bicicleta nova do pai. Transformou. Entendi. Transformou em cima dele. E o cavalo é muito isso, né? O cavalo é isso. Eu também senti, mano, que eu fiquei feliz, mas não sabia que eu tava transparecendo tanto. É, você se sente livre, né? Não é uma sensação assim, ó, que você tá galopando, que você tá montado. Eu acho que é tipo, é uma coisa diferente pra mim. É diferente. É diferente. É muito diferente. Tipo, nunca imaginei. Ah, eu nunca imaginei. Mas é massa. Como que eu tiro aqui? É só puxar aqui? Isso. É só puxar aqui. Isso? Só puxar aqui. Tu pica aqui no bagulho de boiadeira aqui. Essa ponta maior aqui. Depois você me tira pra fazer aqui de novo pra dizer. E aí, quem tomou banho? Vamos levar pra comer. Vamos pra comer. Ali, aqui. Esse lado aqui? Nossa, ele não tinha deixado a comida do lado dele, então eu morrendo de pão. Onde que eu vou colocar? Onde que eu vou colocar? Pião. Segura. Agora sim. Gabi vai vir no celular também, Gabi. Olha aí, ó, fazendo amizadezinha. Isso. Isso. Beijar na boca. Chegou querendo já colocar o mandio. de olho pra funcionar, meu parceiro. Nós vamos dar comida pra ele agora. Você tá doido? Mas esse cavalo é muito grande. Olha o meu cavalo que é semelhinho ali, ó. De olhos azuis. Brancão. White horse? Vai ficar aqui na baia dele? Ali atrás. Seja bem-vindo, meu parceiro. Essa aqui é a sua casa nova. Vem cá, vem. 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 Pode colocar comigo. No chão, né? Isso. Não é esse cantinho ali, né? Ó. Isso aqui. E agora nós solta o cabezeiro? Isso, pode tirar. Aí, rapaziada. Banho tomado. Vamos alimentar o bichano. É isso. Calma. É isso, rapaziada. Feito. Essa aqui é a nova casa dele. Ele vai ficar nessa baia aqui. É... Tá cuidando do meu bicho, né? Obrigado, viu? De verdade mesmo. Você tá doido. Eu tô feliz demais, velho. Olha lá. Dei de pé, né? Tira o canivete pra fora. Toma. Eu vim ver se o cavalo tem um movimento assim. É só doido. Vem segurando, não é quem dá vontade. Ah, pega um lead mijo. Ah, você entende o bagulho de cavalo, hein? Sabia que tá o cavaleão mijado? Você tá doido. Massa demais. Se você deitar em cima do bicho, você vai ver, ô Zé. Eu já trocar esse nomezinho aqui, ô Léo. Colocar o nomezinho dele agora. É verdade. Ele vai ser mais pra frente, Anil. Só que eu coloquei ele aqui por enquanto só pra... Fechou. Ainda vai... Tá comendo. Do outro lado de lá também. Perto da potrinha do Renato. Tá. É isso. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito o seu like. Deixa o like de verdade, porque, mano, de verdade, tô muito feliz. A minha nova questão, o meu cavalo, mano. É gigantesco. E ele é muito inteligente, gostei demais. E é isso. Vou pegar amor, vou pegar carinho pelo bicho. Quero gravar vários vídeos com ele. Tipo... Vocês vê, tá ligado? Às vezes eu cuidando, eu montando, selando, treinando ele mais ainda. Mostrar pros moleque, né? Ô Zé. Ô Zé. Acabei de lavar o bicho, ele se esfregou inteiro. Vai deitar de novo. Vai deitar. Deita aí, rapaz. Ah, que legal. Nossa, mano. Falando que esse cachorro parece um cavalo. Amarelão. Às vezes dá banho no bicho, ele faz isso pra se secar, pra se coçar, pra ficar mais... Ah, pra dar uma relaxada, né? Quando eu tava viajando, mas geralmente o cavalo, se você molhar ele e soltar ele de uma vez, a primeira reação é isso. Ele deita, ele deita e rola. É um cachorro gigante. Você tá doido, é isso, rapaziada? Vou deixar o bicho comendo agora. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like. É nóis, valeu, falou e fui.